Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Antes de iniciar a videoaula, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu comentário para falar o que você achou dessa aula. Nessa videoaula, eu vou dar uma abrida num parênteses sobre o JPA, ok? Eu estou recebendo algumas dúvidas sobre como testar não usando o main, porque a forma usando o main, a forma que eu fiz na aula passada, sinceramente, não é a melhor forma para testar, ok? Não é ficar construindo métodos main. O ideal seria usar algum framework de teste. E o maven, ele já é preparado para isso. O maven, ele tem um pacote aqui, ó, ele tem um pacote, dois na verdade. Um chama testjava e um chama testresources. O testjava e o testresources, eles servem para você fazer testes, ok? Vamos, então, aprender nessa aula a adicionar testes no nosso projeto, ok? Tá, como que eu vou fazer isso? Primeiramente, você precisa de alguma tecnologia de teste. Eu vou usar o JUnit. O JUnit, ele faz o famoso teste unitário. Praticamente, ele testa método a método, ok? Lógico que desde que você implemente assim, ok? Para eu adicionar o suporte do JUnit, é bem simples, que é o que eu vou mostrar nessa aula. O JUnit, atualmente, ele está na versão 5, mas eu não vou usar a versão 5. Por quê? O JUnit 5, ele se integrou com uma outra tecnologia chamada o Jupyter. E eu tenho que fazer várias modificações no projeto para conseguir rodar ele no Eclipse. E isso daí ia delongar uma sequência de aulas, que não é tanto o propósito da aula, do curso, fazer teste unitário. E sim, o JPA, ok? Então, eu vou estar usando o JUnit 4, ok? O JUnit 4, ele ainda não tem essa integração com o Jupyter. O que você vai fazer? Você vai entrar no site do MVN Repository. No site do MVN Repository, você vai escrever JUnit e vai pesquisar, ok? Vai aparecer praticamente dois JUnit. O JUnit Jupyter API, que é o JUnit 5. E o segundo é o JUnit 4. Mas percebam, por exemplo, que ele ainda está sendo atualizado 4, ok? Ele está, por exemplo, foi atualizado em 1º de janeiro de 2020, ok? Então, não se preocupe. Vamos ao JUnit 4, ele está desatualizado ou não, ok? Então, vocês vão clicar na segunda opção, só escrito JUnit, ok? Aí, ele vai sugerir que você vá para o JUnit 5. A gente vai ignorar isso aqui que ele está falando. E vamos pegar a versão 4.13, ok? 4.13. Vai aparecer a dependência, o módulo. Tá, qual que é a única diferença? Deixa eu copiar aqui, ó. Você vai clicar nisso. Ele já deu o Ctrl C. Você vai lá no seu projeto. Você vai abrir o PON, ok? A gente já usou o PON em outras aulas. E vai adicionar o JUnit depois de qualquer dependência. Eu vou dar o Ctrl Shift F aqui para formatar, ok? Vou mandar salvar, ok? E aí, ele vai começar a fazer o download, ok? Ele vai começar a fazer o download. Assim como as outras dependências que já aconteceram, ok? Deixa eu ver aqui, ele está dando um erro, tá? Ele está dando um erro aqui, falando... Deixa eu copiar de novo aqui. Às vezes, ele dá uma bugada. Deixa eu fechar e abrir. Ó, percebam que se acontecer isso, ó. Ele está acusando um erro. Beleza. Só que aqui em cima não está vermelho. Às vezes, você fecha, abre de novo. Ele resolve. Então, eu vou abrir de novo o PON aqui. Vou abrir de novo o PON. Aí, ó. Sumiu o erro, tá? Às vezes, o Eclipse... Ó, cuidado. Se ele acusar algum vermelho aqui na direita, na esquerda, verifica se o nome do arquivo também está vermelho, ok? Porque, às vezes, ele dá essa incompatibilidade. Vou colar aqui e vou salvar. Pô, eu já tenho a dependência do 4.13. Então, foi bem rápido o meu. O de vocês, ele vai fazer o download do projeto e o download dos fontes do projeto, ok? Então, ele vai demorar aí coisa de um, dois minutos para fazer o download. Se bem que o de Unity, ele é bem pequeno. Então, ele vai ser baixado bem rapidamente. A principal diferença quando você compara com as outras dependências é a tag scope, ok? A tag scope, ela é uma tag que serve para dizer que é para... Na verdade, em qual escopo essa dependência vai ser usada. Então, aqui eu coloquei que ela vai ser no scope de teste. Ah, por que as outras não têm scope? Na verdade, daria para você colocar assim, ok? Só que daí, as outras seriam o que que é? Os scopes, o padrão é o compile, ok? De compilação. Quando eu não coloco scope, o padrão é padrão de compilação e execução. Então, geralmente, você não coloca nas outras, ok? Só essa daqui, por quê? Porque eu quero falar assim para o meu projeto. Olha, você só vai usar essa dependência quando eu for testar. Se eu não estiver testando, você ignora ela. Isso daí deixa o projeto depois um pouco mais organizado, ok? Então, você pode deixar essa tag scope sem problema. Se tirar também não traz nenhum problema. Na verdade, a única diferença é que quando você for executar o projeto, mesmo que você não esteja testando nada, ele vai botar a dependência. Só isso. Pessoal, beleza? Então, instalamos a dependência, então, do JUnity. Na próxima aula, a gente vai fazer o nosso primeiro teste usando ele, ok? Abraços. Até a próxima.